Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Raul, eu sou o CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hardware e software por segmento de segurança eletrônica. A Combox tem cinco linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PC, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para a automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar no sensor. É isso pessoal, agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos onde você vai entender muito mais sobre as Multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você e seu cliente, tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox, além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$ 1.000 de premiação. É isso aí, então não perde a oportunidade e vamos lá!